Fala aí galera, aqui quem fala vai te trazendo pra vocês uma pergunta muito rápida aí sobre a possível volta do Total War para o canal. Eu tinha feito vários vídeos de Total War Warhammer e como sempre nos primeiros vídeos, nas primeiras séries o interesse estava lá no alto, o pessoal acompanhava e tudo mais. E aí tinha um retorno muito bom dos vídeos e conforme o tempo foi passando as pessoas foram perdendo interesse, foram parando de assistir e aí realmente não valia a pena. A série que era normalmente a mais forte do canal, com uns 4 a 5 mil inscritos, passava de 10%, 400 a 500 pessoas assistindo, às vezes 6 mil inscritos chegava aí também mais de 600. E depois, conforme o tempo foi passando, às vezes está custando para pegar 300 ou 400, o que era um negócio meio pesado para uma série que vai demorar muitos episódios para acabar. Às vezes a gente tem que investir aí 80 episódios, 80 vídeos para um retorno muito baixo, então não tem como fazer. Mas eu estou aqui para perguntar se vocês teriam interesse no retorno da série Total War no canal e se vocês teriam em qual série, em qual tipo de série. A primeira alternativa está aqui no episódio 4 que eu fiz com o Aga do Greenland Grave, o novo DLC que lançou, do Império dos Contos Vampiros. E eu peço que vocês especificamente assistam o episódio 4, que a gente faz um modelo novo. Basicamente é o seguinte, quando estava no meu turno, eu gravava e o Aga cortava, ele não gravava nada. Aí quando estava no turno do Aga, ele gravava e eu cortava, então vocês não viam nada dele. Então se você quisesse ver uma gameplay de Aga dos Vampiros, você ia no canal dele e aí durante as batalhas eu ajudava ele e tudo mais. Se você quisesse ver uma campanha de Império, aí você vinha no meu canal e assistia a gameplay do Império e tal. E ele me ajudava nas batalhas e se eu precisasse de um dinheiro ele podia mandar ou a gente tentasse fazer um reforço e tal. Mas essencialmente era uma campanha cooperativa onde as duas perspectivas eram mais ou menos que solo. Você vinha aí duas campanhas separadas em dois canais, sendo que eles se ajudavam aí quando dava sem ficar muito tempo. Eu acho que os cooperativos, os vídeos cooperativos de Total War, eles sofrem de um grande problema que os turnos não são simultâneos. Como é, por exemplo, no Civilization, que todo mundo joga ao mesmo tempo, então ninguém realmente está esperando o outro. E pra mim pode ser de boa, né? Porque eu estou conversando aqui, mas pra quem está assistindo pode estar muito ruim, muito chato pra ficar esperando o turno sem estar acontecendo nada na tela. Às vezes por 20, 30, 40 minutos, né? E isso aí é um jeito de burlar esse tipo de problema, né? A gente corta aí quando é o turno da outra pessoa. A desvantagem é que, por exemplo, o meu turno aqui deu 35 minutos, né? O meu vídeo. O do Aga provavelmente deu uns 5 minutos, porque às vezes você tem um turno que é muito longo de um lado e do outro, né? Não tem batalha, não tem nada demais, então o turno acaba muito rápido. É uma coisa que pode acontecer, então é um risco. Mas tá aí a opção, né? De jogar, continuar a campanha, tanto a do caos quanto a do império, vão estar aí nas opções. Vocês vão ver ali no cantinho da tela, provavelmente vai estar aqui no cantinho pra vocês, o botãozinho pra vocês clicarem e votarem, certo? Então, primeiras duas opções, voltar com a campanha do caos ou voltar com a campanha do império em co-op, cortando dessa forma, fazendo uma pseudo campanha single player, certo? As outras opções, né? Seriam... Outra de Warhammer eu não faria talvez tão cedo, mas se lançar um DLC novo com uma raça nova, muito provavelmente eu faria. Certo, temos o Total War Atila, que eu trouxe pro canal muito no começo, assim, se vocês tiverem interesse, então sim, a gente poderia trazer uma gameplay de Atila. Também poderia tentar fazer um co-op de alguma forma aí, tanto no Atila quanto no Rome 2, com esse tipo de corte pra ficar mais fácil de assistir. E pra quem não conhece, o Total War Atila, o Atila, ele se passa aí no comecinho da Idade Medieval, no fim do Império Romano. Na verdade, os Impérios Romanos ainda existem, e eles são divididos em dois, tem o Império Romano do Leste e do Oeste. Eles são extremamente grandes e extremamente fracos, normalmente eles são sacos de pancada. E aí todo mundo dá um pau nos Romanos e depois continuam aí se matando, certo? Então, opção aí, Total War Atila. Temos o Rome 2, que aí é um pouco mais antigo, ele é no começo aí do Império Romano, quando ele tá começando a se expandir, sim, a internet não aguenta fazer tantos vídeos ao mesmo tempo. E o mais interessante do Total War Atila é que ele tem muitas culturas diferentes que jogam de maneiras muito diferentes. Por exemplo, os romanos lutam diferente dos bárbaros gauleses, que lutam diferente dos gregos, que lutam diferente daqueles nômades lá dos Quintos do Inferno, que lutam diferente do pessoal lá da área da Espanha, esqueci o nome agora, Península Ibérica. Então, ele é um jogo bem variado aí nos combates e pode dar uma gameplay também bem interessante. Ele tem aí impérios bem pequenos, ninguém é gigante como no Atila e todo mundo praticamente tá competindo pela expansão, certo? E também tem o Empire Total War, que é um jogo que muita gente tinha pedido há muito tempo atrás, que conta com armas de fogo, com canhões, com morteiros, com navios de batalha enormes, repletos de canhões ali do lado. Tudo europeu, assim, tem o mapa inteiro, não, o mundo inteiro disponível pra você atacar e às vezes até meio que pseudo-colonizar, certo? Ele é bem divertido aí nessas questões. O único problema dele é que a IA não é das melhores, mas é um jogo bem divertido. Também tem o Napoleon Total War, mas sinceramente eu não sou muito familiarizado com ele e eu pessoalmente deixarei ele mais pra depois. Mas, de qualquer jeito, eu vou colocar ali a opção do lado. Então não se esqueça de votar aqui no lado e eu vou julgar, não só pela quantidade de votos, não adianta uma coisa só estar ganhando, mas sim pelo interesse de vocês, quantas pessoas curtiram o vídeo aí da pergunta, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas visualizaram, uma junção de tudo, pra gente saber realmente se tem interesse suficiente pra voltar ou começar com uma série Total War, ou se não tem mais gente suficiente pra voltar com essa série, ou pelo menos não ainda, certo? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tragam um feedback positivo aí, e por enquanto é só, valeu e falou!